Depois do enorme sucesso das séries japonesas Ultraman e Ultraseven, um outro herói nipônico aportou em nosso país há 21 anos, o Espectraman. A série conseguiu agradar tanto o público japonês quanto o brasileiro. Espectraman nasceu de um filme piloto em 1970 que durava apenas 8 minutos. As aventuras deste super herói começam quando os dominantes do espaço, seres alienígenas que tem como meta proteger os planetas de possíveis destruições, decidem enviar um de seus guardiões, o Espectraman, para proteger a Terra. Tua missão é investigar imediatamente. Lembra-te de que não deves revelar tua identidade a nenhum nativo deste planeta. Estás preparado, Espectraman? As ordens. Planeta, a Terra, Cidade, Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a Terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Espectraman! Mas claro, nosso herói não poderia ficar restrito a sujeiras terrestres. É para o senhor. Obrigado. Alô, cura, está falando. É emergência? É a Bahia de Tóquio? Surge então o vilão, Doutor Gore, e seu ajudante, Caras. Esfrutem bem seus últimos dias de liberdade, derrotes, que os logo irão lamentar sua estupidez. E o farão diante de mim, Doutor Gore, o futuro soberano da espécie humana. Os dois macacos, vindos de outro planeta, querem a todo custo exterminar os humanos. Em breve, o mundo inteiro estará em nossas mãos. Os terráqueos primam pela estupidez, transformaram o seu belo planeta num deserto contaminado. Parabéns do planeta. Preciso conquistá-lo. Embora a civilização dos terráqueos não seja tão atrasada, eles insistem em dilapidar a natureza. Tamanha estupidez, não pode ser tolerado. Concorda? Avante, Drax. Destrua tudo o que tiver pela frente. Vá! A vida não é fácil para Spectrum, e a cada novo episódio, nosso herói enfrenta um monstro, ou uma situação ameaçadora. Sua principal arma é o seu Spectro Flash. Um raio altamente mortal, e muito poderoso, que ele utiliza em situações de extrema necessidade. Veja, alguma coisa está atacando em trás. Um! Amor! Os terráqueos não voam. A série fez um enorme sucesso, e conquistou muitos fãs. Vale a pena ressaltar alguns fatos curiosos. O primeiro episódio gravado nunca foi levado ao ar, e a roupa do Spectrum era totalmente diferente. Outra curiosidade é que no conceito inicial do criador da série, os personagens principais seriam os dois macacos vilões, e não o herói Spectrum. Que bom que ele mudou de ideia. Nós agradecemos. A gente, a gente, a gente, a gente... Conseguirá Spectrum sobreviver ao raio mortífero? Os dominantes salvarão o nosso herói Spectrum, ou deixarão que eles se sacrifiquem em prol do nosso mundo? Não percam o próximo episódio de... O Spectrum! O Spectrum! Arigato!